Bem, retomamos o nosso bloco, discutindo agora a dimensão da evangelização e da encarnação. Então eu retomo com vocês o tema do evangelho de João, o seu prólogo, a sua introdução. Eu gostaria de destacar que quando a gente lê o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, a gente percebe a intenção de tentar relacionar o nascimento de Jesus com uma genealogia. Ou seja, a preocupação de tentar relacionar o nascimento de Jesus ao nascimento genealógico de uma família, de uma raiz judaica, é o que nós observamos, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. João não tem essa preocupação. O prólogo de João é dizer assim, e aqui é teologia, bonita. Eu tenho comigo que a arquitetura e o conteúdo da teologia de João para compreender o evangelho e a encarnação é uma das coisas mais belas que nós temos na Bíblia. João então vai dizer assim, o verbo veio e habitou entre nós. Isso é encarnação. Por que ele fez isso? Porque lá no princípio ele era o verbo. Lá no princípio é o debate da criação. É o debate não da preocupação genealógica da raiz, de Davi, as relações com o povo judeu, com a etnia judaica. João diz assim, no princípio temos que ligar o verbo a Deus. Deus, no princípio ele era o verbo. O verbo se fez carne. Ele veio e ele habitou entre nós. Essa compreensão do evangelho de João é muito importante para nós no debate da evangelização. Por que? Porque se a missão é de Deus, se Deus é o responsável pela salvação da humanidade, e isso é resultado da sua graça, isso é resultado da sua misericórdia, isso é resultado do seu amor, isso em última instância é o grande desejo de Deus para a sua obra criada, e por isso ele quer salvar a humanidade e toda a criação. João vai dizer assim, é necessário identificar Jesus com o princípio. E identificando-o com o princípio, é também necessário colocá-lo na nossa história. No princípio ele era o verbo, e agora ele habitou entre nós. Agora ele está no nosso meio, ele se encarna, ele vira gente como a gente. Outro detalhe importante para a nossa teologia, e eu reafirmo, essa arquitetura, esse conteúdo de teologia joanina é muito bonita, significativa. Por quê? Porque agora a gente percebe qual é a intenção última de Deus. A intenção última de Deus, nessa palavra encarnada, é revelar para nós que Deus vira gente. Olha que bonito. A evangelização tem que ter essa preocupação. É de fazer as pessoas, tornar as pessoas gente. Por isso que ela procura converter todos os conceitos que os seres humanos desenvolveram, que não gera vida e que não promove a pessoa, a vida humana. E muito menos a criação. Outra beleza. O Deus que salva, ele sai do céu e vira gente. Muitas evangelizações hoje estão equivocadas, porque elas querem negar a nossa humanidade, querem negar a nossa encarnação, querem negar o ser humano. E por isso muitas evangelizações ficam querendo dizer que as pessoas têm que virar Deus. Então existe muitas vezes um movimento frenético entre a religião, que quer fazer com que as pessoas humanas se tornem Deus. Então até uma busca desse Deus e de comportamentos que tentam negar a nossa humanidade. Não foi isso que Deus fez. O evangelho de João diz assim, ele habitou entre nós. O Deus que a gente crê, que nos criou, ele vira a gente como a gente. Isso é encarnação. A evangelização é um estilo de vida por causa disso, porque ela vira a gente. Ela se encarna nas nossas realidades do cotidiano. Bem, assim sendo, a evangelização e encarnação, elas enfrentam então a seguinte dinâmica. A encarnação permite que as dimensões culturais, aqui então é importante, dimensões culturais, no processo evangelizador, sejam respeitadas. Por exemplo, as dimensões continentais do Brasil revelam, em alguns casos, que as igrejas cristãs se articulam de forma encarnada. Isso quer dizer, não é sem motivos que muitos historiadores, antropólogos, entre outros, fazem críticas ácidas aos processos de evangelização de nosso continente, quando milhares de culturas foram dizimadas. Ou seja, nós estamos acostumados a participar de um debate de evangelização que é fruto da herança que nós recebemos. Por quê? O processo evangelizador nosso, nessa dimensão da encarnação, não respeitou o nosso modo de ser, a nossa cultura, na verdade, eu estou falando aqui como quem faz uma leitura crítica, porque eu, assim como você, nós somos produtos desse desrespeito cultural para com a nossa história. Então, o processo evangelizador, no século XVI, por intermédio das colonizações portuguesas e espanholas, não se respeitou as experiências culturais e locais. Não foi diferente as atitudes evangelizadoras do mundo protestante do final do século XIX e início do século XX, com aquela mentalidade norte-americana de transformar a América Latina com o seu pensamento único dentro das suas concepções norte-americanas de evangelho. E aí, então, o debate do destino manifesto, ou seja, aquele interesse em afirmar que os Estados Unidos da América era a Nova Jerusalém, era o povo escolhido por Deus para dominar o mundo. Isso também vem para a América Latina como projeto missionário, como projeto de evangelização, e também não respeita as nossas culturas. E é por isso que muitos protestantes, ao longo da história, não conheceram certos movimentos. Por exemplo, os movimentos da cultura, como dançar, cantar movimentando o corpo, levantando as mãos, batendo palmas. Essas coisas todas, o mundo protestante histórico não permitiu, porque entendia que essas questões culturais, que não faziam parte da cultura norte-americana, não deveriam acompanhar a evangelização. Então, essas evangelizações desencarnadas, elas não são fiéis ao conteúdo do evangelho. Esse é o nosso debate. Então, a evangelização encarnada é aquela que respeita, compreende os desafios do espaço, da cultura das pessoas onde elas estão. Então, a propósito, você aí que me ouve no polo, que está trabalhando as questões de teologia, se preparando aí, alguns estarão concluindo já o curso nesse semestre, coloca aí na sua pauta um dos grandes desafios que nós temos na evangelização brasileira. Nós já temos mais de 500 anos neste país, e até hoje nós não descobrimos como que nós comunicamos o conteúdo do evangelho, por exemplo, para as populações indígenas. Esse é um grande desafio que nós temos. A colonização do século XVI, ela não respeitou, ela dizimou, ela foi intolerante ao ponto de fazer um extermínio. Mas ainda as populações indígenas que restaram, e que estão ainda presentes no nosso território, nós, em pleno século XXI, ainda não demos conta de como que apresentamos esse conteúdo para essas populações. Percebem que desafio grande é uma evangelização? Por quê? Porque nós temos grandes dificuldades de compreender essa dimensão cultural. E aí é necessário, nessa tarefa da evangelização, respeitar alguns trabalhos. Pessoas, por exemplo, que trabalham, dedicam tempo, muito tempo, muito esforço para aprender uma língua nativa de uma população indígena e procuram traduzir com fidelidade o evangelho nessa língua nativa. E, óbvio, procuram permitir que essas pessoas que decifram esse código cultural compreendam a palavra do evangelho. Então, as populações indígenas, para serem evangelizadas, elas não precisam fazer culto de terno e gravata como nós. Afinal de contas, quem colocou isso na nossa cabeça foram as outras culturas. A cultura norte-americana, a cultura europeia, eles que colocaram isso para nós. Mas, na verdade, isso não é conteúdo do evangelho. Isso faz parte dos nossos ismos, dos nossos evangelismos, das nossas metodologias. Eu, pessoalmente, tenho que confessar para vocês que aprendi assim e tenho muita dificuldade. Eu pastorei em uma cidade muito quente, na região de Campinas, e mesmo com todo o calor, eu mantenho no domingo lá o meu terno, minha gravata, porque assim foi educado. Construiu-se uma cultura dentro de mim que exige isso. Mas outras culturas não exigem isso. E, portanto, elas precisam ser respeitadas. Isso é encarnação. A encarnação respeita essas dimensões. Bem, assim sendo, eu quero encorajá-los a compreender também a dimensão da encarnação e cultura, porque hoje procuramos uma evangelização sem rupturas com a cultura. Uma evangelização encarnada pelos laços de amor, como revela João e seu evangelho. Eu gostaria que vocês olhassem com certo cuidado esse quadro que nós estamos colocando aí, porque o que a gente está querendo ilustrar? Essa pessoa tem a Bíblia do lado, o jornal do outro. Ou seja, ela tem a palavra, a revelação da palavra de Deus e a sua história, o cotidiano da sua vida. E nós entendemos que uma evangelização encarnada é exatamente uma vida que consegue colocar o cotidiano e a palavra de Deus em diálogo. Consegue colocar a realidade da vida, do cotidiano, em diálogo com a palavra de Deus. Não precisa buscar subterfúgios. A gente não precisa usar a Bíblia para fugir da realidade. E vice-versa, não precisa fugir da realidade mergulhando na Bíblia. Nós precisamos recolocar essas coisas juntas. Elas precisam conviver juntas para dar sentido da nossa evangelização. Então, nós precisamos entender que na evangelização e na enculturação, em especial no mundo evangélico, ainda está presente o espírito de evangelização ou missionário na perspectiva da aventura. Nós precisamos resolver essa dimensão. Achamos que podemos testar tudo sem respeitar os conteúdos. Muitos ainda divulgam e promovem e buscam recursos para manter missionários em culturas diferentes do missionário. E nessa busca de vivência em culturas diferentes, tentando transplantar culturas. E há uma paixão por uma evangelização em culturas não nativas dos missionários. E aqui parece-me que é importante nós destacarmos a responsabilidade do missionário que deseja ou se submete a uma outra cultura o respeito por essa cultura. Eu tenho sempre debatido um termo muito forte que as igrejas têm colocado na pauta, que é a chamada missão transcultural. Eu tenho, assim, algumas dificuldades de compreender o que querem dizer com isso. Na prática, eu até sei o que as agências missionárias colocam como debate, que missão transcultural é o missionário de uma determinada cultura que vai partilhar a sua fé com uma outra cultura. E usa esse tipo de trabalho, de tarefa missionária como missão transcultural. Eu tenho comigo que há um pequeno equívoco aqui, porque se eu saio do Brasil e vou para o continente africano e se eu quero levar o meu modo de ser brasileiro para o mundo africano, para o continente africano, eu não faço missão transcultural. O que eu estou querendo fazer é transplantação cultural. E essa mudança de transplantar a minha cultura na cultura do outro não é transculturalidade. Transculturalidade é quando a cultura do outro e a minha cultura se encontram. A transculturalidade tem essa dimensão de o envolvimento da cultura do outro com a minha. E aí eu tenho uma forte desconfiança que os missionários que fazem essas chamadas missões transculturais muitas vezes, se eu não estou equivocado, na maioria das vezes, não desejam respeitar a cultura do outro. Então isso é transplantação cultural. Isso não é transculturalidade. Um evangelho que convive com outras culturas, que respeita outras culturas, que convive harmonicamente com outras culturas, é altamente desafiador. Eu tenho comigo que nós temos muitas dificuldades em praticar esse tipo de missão e de evangelização. Haja vista que essas dificuldades nós enfrentamos na nossa própria cultura. Se nós observarmos os movimentos urbanos que nós temos hoje, se nós observarmos os movimentos de juventudes que nós temos hoje, nós vamos perceber que há uma cultura surgindo na sociedade brasileira que nós ainda não damos conta de como dialogar na perspectiva da evangelização. Por quê? Porque ao longo da nossa história, o fator de construção cultural saíram dos centros. Ou seja, era da organização de uma sociedade já estruturada, detentora do poder. As igrejas, inclusive, sempre legitimaram essas formas e essa forma de construção cultural saía do centro para as periferias. Hoje nós vivemos um tempo onde essa construção cultural não tem mais essa geografia da centralidade ou do centro. Nós estamos vendo as culturas de periferias vindo para os centros. As músicas que são construídas nas regiões também periféricas das grandes cidades, chegando também no centro, se articulando com muita facilidade na sociedade contemporânea. E a evangelização não tem dado conta de se articular com essas dimensões. Querem um exemplo? Como que nós lidamos com a musicalidade contemporânea? Por exemplo, com o rap, com o hip-hop e outros estilos musicais. Quando eles chegam nas nossas igrejas, nós nos assustamos. Nós não damos conta desse diálogo com essa nova cultura. Por quê? Porque elas não saíram dos poderes centrais estabelecidos pelas nossas igrejas. Ou seja, elas vêm de uma outra ordem social. Então, missão e encarnação continua um grande desafio para as igrejas contemporâneas. Assim sendo, o grande problema é como se realiza esta evangelização levando-se em conta o tema da enculturação. Ou seja, como que a gente se articula num mundo como se fôssemos todos crianças. Como se fôssemos pessoas que dão conta de compreender um ao outro. E não já com os nossos preconceitos, porque já temos conceitos pré-estabelecidos e olhamos para o outro já com reserva. Não, isso não serve para mim. Isso não serve para a igreja. Isso não é religioso. Isso é religioso. Então, como que a gente constrói essa dimensão da inculturalidade? Como que a gente, na encarnação, dá conta desses temas? Assim, eu quero encorajá-los a trazer na memória, eu creio que alguns de vocês conhecem essa música, né? Ela é muito interessante, porque ela fala exatamente de uma evangelização encarnada. O texto é a composição do Guilherme Kera e do Nelson Bomilka, né? Que diz assim, De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. E a nós só nos cabe tudo dedicar. Oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar. a vida no teu altar para teu louvor. Então, essa música, ela é muito significativa na nossa compreensão de evangelização como conteúdo. Por quê? Porque o Guilherme Kera e o Nelson Bomilka colocam nessa música a seguinte dimensão. Pessoas de todas as tribos, pessoas de todas as raças, pessoas de todas as culturas, elas virão te louvar. O que que essa música quer dizer? Bem, se nós achamos que só há um Deus para todas as culturas, e essa é uma premissa da evangelização e da missão cristã, de que Deus é o criador de todos os povos e de todas as raças e de todas as culturas, bom, se ele o é assim, se na compreensão missionária a salvação, ela tem essa dimensão universal para todas as culturas, para todas as raças, para todas as etnias, como que a gente convive, e aqui vem a beleza dessa música, como que a gente convive com essa pluralidade de sentimentos, de histórias, de cotidianos, no louvor que é devido a Deus. Essa é a grande pergunta. E aí, então, nos leva a uma reflexão. como que nós na evangelização tratamos com o tema das diferenças. A missão e a evangelização, elas centralizam em última instância a missão em Deus, a evangelização no conteúdo do evangelho, e aí nós com os nossos evangelismos, com as nossas práticas evangelizadoras, que são os nossos métodos, muitas vezes, se não na maioria, desrespeitamos as pluralidades. Se a gente não dá conta de respeitar as diferenças em universos pequenos do nosso cotidiano, quanto mais daremos conta das pluralidades maiores. Das pluralidades maiores, no sentido de culturas, compreensões da nossa dimensão histórica, e aí eu tenho comigo que o grande desafio que nós enfrentamos é começar a debater na nossa evangelização o conteúdo, o evangelho em ação, e não o evangelismo. o evangelismo não está acima da evangelização e da missão. O evangelismo é uma prática, é uma metodologia, não é ele que dita as regras para a nossa prática missionária. Nós utilizamos do evangelismo para se articular com mais facilidade nos processos da evangelização. assim sendo, dando continuidade a essa nossa compreensão de enculturação, os detalhes de Mateus capítulo 13, os versículos de 1 a 23, que trata da parábola do semeador, pode então nos indicar uma compreensão dessa enculturação. Porque se essa parábola tem alguns elementos importantes que eu destaco aqui para vocês, existem outros, mas para o nosso debate eu identifico esses, a terra, como campo religioso, a palavra, que é o evangelho, a semente, os frutos ou resultados como fruto da enculturação são diferenciados. Ou seja, quando essa palavra, quando essa semente encontra a terra, que é o campo religioso, eles são diferentes. Um caiu na beira do caminho, outro, as aves comeram, outro, caiu entre os espinhos, e assim por diante, até que caiu em boa terra. Então, os frutos ou os resultados como fruto da enculturação são diferentes. Portanto, enculturação é o processo mediante o qual a cultura assimila o evangelho a partir das suas próprias matrizes culturais. Então, aqui, nós temos uma coisa importante para compreender, que é entender a evangelização quando ela enculturada, quando ela se dá na realidade da vida humana, quando ela chega na determinada cultura, na determinada etnia, no determinado tempo, na determinada história. E aí, então, é nesse momento que se germina uma nova experiência. Então, os resultados são diferenciados. A gente não pode querer tudo igual, tudo fruto cem por um. Assim sendo, dá uma olhadinha nesse quadro aqui. Nós podemos olhar neste quadro como que se deu o processo religioso. Então, 3 mil anos antes de Cristo, vocês estão vendo aqui, vocês vão perceber que começa o hinduísmo. Mas o hinduísmo não se alastrou pelo mundo todo. Vocês podem perceber que ele ficou centrado aqui. 2 mil anos antes de Cristo, vocês vão perceber que começa o judaísmo. Ele também não se alastrou. Ele é uma expressão, inclusive menor do que o hinduísmo. Aproximadamente 480 anos antes de Cristo, iniciou o budismo, que tem essa dimensão que vocês estão vendo aqui. E ele não se alastrou pelo mundo todo. Estamos falando aqui de espaços de maioria. E depois, nós temos aqui na era cristã, o surgimento do cristianismo. E o cristianismo, então, ele vai ganhar os seus contornos. E nós vamos perceber que a gente vive, nós aqui da América Latina, nós vivemos um contorno onde o cristianismo é de maioria. Nós estamos nessa região aqui. Mas o cristianismo, ele também não é, essa semente não caiu em boa terra em todos os lugares do mundo. e, por fim, depois do cristianismo, 570 anos depois de Cristo, vai surgir o islamismo, que também tem os seus contornos aqui. Esses processos podem ser compreendidos se nós tivermos uma boa leitura, uma boa compreensão a respeito dos processos de inculturação. Isso não invalida os nossos esforços de continuarmos oferecendo a nossa compreensão de conteúdo do Evangelho. Bem, fechando então esse bloco, eu gostaria então de desafiá-los para a nossa reflexão no próximo momento, que é a contribuição latino-americana a respeito do tema da missão e da evangelização. A contribuição em especial de René Padilha, que fala sobre a missão integral. Padilha, que é um teólogo batista, nascido no Equador, criado na Colômbia e residente em Buenos Aires, na Argentina. Ele participa, depois dos seus estudos de filosofia, ele participa, e também estudos de filosofia e teologia, ele participa com a gente das suas experiências acadêmicas e também das suas experiências pastorais. Então eu quero convidá-las e convidá-los para que no nosso próximo bloco a gente desenvolva uma reflexão de como que poderemos ter uma evangelização encarnada, ou seja, agora, dentro dessa compreensão do nosso mundo latino-americano. Eu volto daqui a pouco. do nosso próximo bloco. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau.